Boa noite, é ao vivo e é agora, como disse a Cecília, que vai descansar um pouco, vai começar o Globo News Internacional, eu, o Guga Chakra, aqui de Nova Iorque, e meu amigo Flamenguista, Marcelo Lins, do Rio de Janeiro. Boa noite, Guga, que valorizou com o seu Palmeiras a vitória e o título do Flamengo hoje, boa noite a todos os palmeirenses e a todos os assinantes que não torcem por nenhum time, nós vamos falar aí de alguns dos principais assuntos dessa semana, como já foi abordado aqui, terminando aqui o meu boa noite, a gente vai começar logo falando do tema que chamou atenção no mundo, a gente vai ter ajuda de correspondente para falar disso também, vamos ter convidados especiais, mas vamos começar com o tema que mobilizou o mundo nos últimos dias, que foi essa morte do príncipe Philip lá no Reino Unido, vamos logo começar acionando contribuição internacional, né Guga, porque desde sexta-feira os britânicos se despedem daquele homem que ficou mundialmente conhecido como o marido da Rainha Elizabeth II, muitos se perguntam sobre como a rainha está lidando com essa perda, depois de um casamento de quase 74 anos, hoje dois dos filhos do casal falaram sobre o assunto, vale a pena inclusive ouvir os príncipes Andrew e Edward. I think the way I would put it is that we have lost almost the grandfather of the nation. The queen as you would expect is incredibly stoic person and she described his passing as a miracle and she's contemplating, I think is the way that I would put it. She described it as having left a huge void in her life but we, the family, the ones that are close are rallying round to make sure that we're there to support her. It's been a bit of a shock, however, much one tries to prepare oneself for something like this. It's still a dreadful shock and we're still trying to come to terms with that. And it's very, very sad, but I have to say that the extraordinary tributes and the memories that everybody has had and been willing to share has been so fantastic. And Linz, to talk to us about the funeral that will occur next week, about what the Reino Unido is passing now, we invited Cecilia Malano to be a correspondent in London. Cecilia, the death of Philip Philip, Duke of Edinburgh, occurred weeks after the interview of the Prince Harry and his wife, Meghan Markle, to Oprah Winfrey, here in the United States, which caused a huge impact. And the Prince Harry will go to the funeral of his father. I wanted to know how the family is dealing with this issue, with the visit of Harry, how will it be this funeral of the Prince Philip, and how the Queen also is dealing with the death of his brother's brother in decades? Well, good evening to you. It's 11.45 here in London. It's a pleasure to participate in the show. Guga, some tabloids say that the Prince Harry already arrived and is quarantined in the palace of Kensington, here in the British capital, but this was not officially confirmed. He came, or he came, or she said, she came to bed. She said, she was a woman Meghan Markle, which was desaconsillated by the doctors of the death of her death, because of the death of the birth. And this will be the first encounter with the Prince Philip from the family since the beginning of 2020, when he left the crown of mourning and left the Croix and was living in the United States. And also, of course, the first reunion with the family, as you said, depois da entrevista bombástica que os dois deram à apresentadora Oprah Winfrey com acusações de racismo, críticas a visões antiquadas da realeza. Entrevista essa que, você sabe bem, Guga, foi muito mais bem recebida aí nos Estados Unidos do que por aqui. Mas podem ter certeza que qualquer lavação de roupa suja será feita entre quatro paredes, longe dos olhares curiosos dos súditos e da mídia. Publicamente, a imagem vai ser de uma família unida em apoio à monarca que perdeu o companheiro da vida toda e, quem sabe, a perda de uma figura tão central como o príncipe Philip não ajuda a amenizar mágoas passadas e a aproximar quem andava meio distante. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Sobre o enterro que você me perguntou, a gente sabe que será sábado, dia 17 de abril, às três da tarde daqui, onze da manhã, horário de Brasília, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor e será transmitido ao vivo nas TVs daqui. A Capela de São Jorge já foi palco de muitas celebrações reais, o casamento de Harry e Meghan, por exemplo, três anos atrás e também de momentos de grande tristeza, o funeral da irmã da rainha, a princesa Margaret, em 2002, por exemplo. É ainda o local de descanso de dez monarcas, entre eles o rei Jorge VI, pai de Elizabeth. No sábado, um minuto de silêncio nacional vai dar início a esse enterro, não vai ter velório aberto ao público, nem honras de Estado, seguindo aí desejos do próprio príncipe Philip, que era avesso a excessos cerimoniais e a pompa excessiva. A pandemia reduziu ainda mais isso tudo, pelas regras atuais, só 30 pessoas podem comparecer a um enterro aqui no Reino Unido. A lista de convidados oficial vai ser divulgada quinta-feira, mas deve ser realmente só o núcleo familiar. O primeiro-ministro disse, inclusive, que cedeu o lugar dele para outro parente poder participar. Bom, algumas dúvidas ainda cercam aí como se dará essa cerimônia, agora uma certeza, você vai acompanhar tudinho ao vivo também aqui na Globo News. Uma outra questão que fica no ar, Cecília, como é que fica o futuro da monarquia britânica a partir dessa morte do príncipe Philip? Não que ela tenha qualquer influência na sucessão ao trono ou coisa que o valha, mas talvez em relação à imagem, essa imagem tão acalentada da família real como essa família unida, a gente sabe da importância da família real economicamente na Grã-Bretanha, a gente sabe das tradições que cercam isso tudo. Você acha que vai ter algum tipo de mudança em relação à imagem com o desaparecimento dessa figura, que é uma figura discreta, mas que tinha ali sua importância ao longo de tantas décadas? É, uma figura constante, uma presença constante. Como você disse, não muda nada na linha sucessória, a coroa vai passar eventualmente, eu desconfio que ela seja imortal, mas vai passar um dia da rainha para o Charles, depois William, depois o filho mais velho dele com a Kate, o George, que tem hoje sete anos, isso não muda com a morte do consorte real. O que vai mudar é a dinâmica da própria rainha, ela perdeu não só um companheiro da vida toda, mas também um parceiro profissional com quem ela dividiu o peso da coroa. Para vocês terem uma ideia, o príncipe Philip participou sozinho de mais de 22 mil compromissos oficiais, ela sabia que podia contar com ele, ele entendia que era coadjuvante dessa história, que não podia brilhar mais do que ela, não podia constrangê-la em público, não podia passar por cima dela, e eu acho que vai ser curioso ver quem vai preencher esse vazio, que integrantes da realeza vão aparecer mais. Eu aposto que vamos ver mais do William e da Kate, e também do filho mais jovem da rainha, o Edward, que a gente ouviu falar aí no início dessa conversa, e da mulher dele, Sophie é um casal menos conhecido internacionalmente, menos glamuroso, mas muito querido pelos ingleses, e assim com novos embaixadores, embaixadores mais jovens, essa complexa engrenagem Lins vai continuar girando e se reinventando, como já faz há séculos. E alimentando a curiosidade, a vontade das pessoas saberem, rende série, rende manchete de tabloide, rende tudo e rende cobertura jornalística também, porque por mais anacrônica que pareça, é um tema que atrai a atenção do mundo. Muito obrigado Cecília Malan, direto de Londres. Agora a gente vai falar...